Irmãos e irmãs, estamos celebrando esta Eucaristia chegando aí na sua casa graças à Rede Catedral de Comunicação Católica pela TV Horizonte, a TV da Padroeira de Minas. Vivemos essa comunhão e tudo isso graças aos muitos que fazem parte da família dos devotos, de Nossa Senhora da Piedade e contribui para que este caminho de evangelização perdure, continue evangelização daqui do santuário, mas também nas ações sociais realizadas graças a Faço Parte, graças a essa família, graças a você que contribui, que entende a importância dessa ação evangelizadora. Estamos aqui no Retiro da Piedade ainda, que é a extensão do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, celebrando esta Eucaristia com um grupo pequeno para a liturgia, Gorete, a Sara e o Fábio, os dois na música, Samuel e Rodrigo, para fazer com que essa transmissão chegue aí no seu lar. E é este pequeno grupo que juntos, com tantos que nos acompanham em casa, agora formamos esta família que celebra a Eucaristia. E hoje a liturgia, ela é muito terna, toca o nosso coração de uma forma tão intensa, aí a gente vai até aproveitar e pedir, nem em cima da hora, mas dos improvisos, já que Fábio e Sara cantam tão bem, todos sabem muito bem que eles preparem uma música, que a Humilia hoje tem muito tempo para ela. Então, para a gente meditar aqui, na profundidade do que diz estes textos, e o profeta Oseias é o profeta que narra, que fala do amor de Deus, e fala com uma intensidade tamanha. Claro que o texto também apresenta, como todo texto profético, a denúncia às injustiças, e ali o anúncio de um flagelo que seria sofrido pelo povo de Israel, por causa das infidelidades. Então, o texto que hoje a gente escuta, é um texto de uma parte privilegiada, do livro do profeta Oseias. E bastaria a gente parar para escutar este texto, deixar ele tocar o nosso coração, para este texto ir lá no mais íntimo, nas nossas entranhas, no mais profundo do nosso coração, e nos tocar-se, para a gente poder perceber a força deste Deus amor, de um amor sem medida, para a gente tentar mensurar este amor, e pararmos para poder refletir, qual que é o maior amor que a gente conhece na face da Terra? Qual que é o amor mais intenso? A gente pode até, alguns pensaram, é o amor que eu sinto por essa pessoa, que talvez casou, que está namorando, não é este amor. Porque este pode, de uma hora para outra, por uma traição, mudar e acabar. Um amor intenso, que a gente é capaz de dizer, é o amor de mãe. Que o amor de mãe não muda, ainda que o filho cometa as piores atrocidades. É um amor de entranhas, pelo menos da maioria das mães. Aí a gente tem que reconhecer que, infelizmente, tem algumas mães que não conseguem ofertar o amor para os seus filhos. Mas quando existe esse dom da maternidade, é aquele amor que vai lá no mais íntimo da pessoa. E para a gente falar deste amor aqui, pense nessa intensidade do amor de mãe. O amor de Deus é infinitamente maior do que este amor sem medida de mãe. É isso que o profeta Oséias quer anunciar nestas pequenas palavras. Quando vai dizer, olha, meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. É um amor que é desde antes. Vai falar, quando Israel ainda era criança, eu já o amava. E desde o Egito eu chamei meu filho. Mas aí vai pontuar o profeta. Quanto mais chamava, quanto mais ele demonstrava este amor, tanto mais este povo se afastava deste amor. Se afastava de Deus. Pela idolatria, pelas murmurações no deserto. Quanto que isso foi testemunhado. Pelas infidelidades, depois do povo constituído como nação. Aí quando a gente escuta este texto falando de Israel, a gente pode dizer isso para nós. Quando nós éramos crianças, Deus já nos amava. E nos amava com este amor intenso. Esse amor sem medida. Este amor que transforma toda a vida. E nos chama dos muitos Egitos que a gente enfrenta na nossa história. Tem muitas percepções que nos perseguem. Tem muitas realidades em que a gente está como na escravidão que o povo de Israel sofreu no Egito. Nós estamos ali, parados, estagnados, nas nossas incertezas, nas nossas dúvidas. É este amor de Deus que é capaz de nos tirar desta realidade de escravidão. De nos conduzir para esta terra prometida onde há liberdade. Certo que pode ser que muitas vezes a gente ainda esteja durante a caminhada no deserto. Que é árida, que é árdua, que exige fidelidade, que exige resposta de fé. Mas este amor já nos toca. Nos toca mesmo diante das grandes fragilidades que a gente enfrenta, das angústias que a gente sofre. É importante nós escutarmos este chamado de Deus para sair desta terra da escravidão, da idolatria, dos sacrifícios desnecessários. Para poder ser tocado pela ternura de Deus. O texto continua de uma parte que é tão bonita. Vai falando que Deus, por este amor, por este imenso amor, ensinou Efraim a dar os primeiros passos. Aqui falando desta imagem bonita dos pais que ajudam as crianças nos seus primeiros passos. E a alegria do pai, da mãe, dos familiares que ali estão, quando veem a criança dar estes primeiros passos. Aqui o profeta vai evocar estas imagens que falam de uma ternura e de um amor intenso para falar desta relação com Deus. Vai dizer que Deus atraía este povo com laços de humanidade, com laços de amor. Olha que bonito. Um texto do livro do Antigo Testamento, o profeta Oséias, fala destes laços de amor que Deus abarcava, atraía o povo de Israel. Este grande amor, e chamava este povo. E por muitas vezes, quanto mais escutavam o chamado de Deus, mais eles se afastavam. Como muitas vezes nós fazemos. Escutamos este chamado amoroso de Deus e vamos nos afastando. É sentir este amor que vai lá, olha, no mais profundo de nós. Deus se comove no seu íntimo. Toca a nossa intimidade. Nos mostra esta compaixão. É um Deus de misericórdia. Aqui no versículo 9 vai falar, Deus não vai dar largas à sua ira e nem vai destruir Efraim, pois Ele é Deus e não o homem. O homem que vive pela vingança, pelos ódios guardados, pelos rancores alimentados no coração. É Deus. Deus é amor. Deus é esta ternura que transforma a vida, que toca o nosso coração. É Ele que é capaz de nos apontar este caminho que nos permite chegar a esta terra de liberdade. Confiança, acima de tudo. Porque escutar estas palavras, enquanto a gente está vivendo muitas angústias, sofrimentos, aí pensar na realidade das nossas famílias, a realidade de cada um de nós, parece algo que nos afasta. Mas como que eu vou sentir esse amor de Deus, sendo que eu estou sofrendo tanto pelas crises que a gente está passando? Quantas famílias estão passando agora a crise do desemprego? E dá falta mesmo de como levar o sustento para casa. Confiança. Alimentem essa fé. Saibam que mesmo que a gente esteja vivendo um Egito, da escravidão, dos sofrimentos, da angústia, Deus nos ama. E Ele está cuidando de nós. Abrir-nos para sentir esta esperança, para poder sentir este amor, a força deste amor que toca as nossas entranhas. E aí, nós vamos perceber que Deus nos aponta um caminho. Nós escutamos no Evangelho de hoje, as instruções dadas aos discípulos que foram enviados em missão. Isso aqui é o discurso missionário do Evangelho de Mateus. Ontem, participando da Eucaristia, quem teve a oportunidade e lembra do Evangelho, vai fazer memória que Jesus envia os discípulos para a missão. Aqui, no texto que a gente escuta, Ele dá as instruções. E é bonito a gente parar para poder meditar no que Jesus vai dando de instrução para os discípulos, porque, primeiro, Ele vai dizer, olha, no caminho. Então, não é o estar parado. O missionário não é aquele que está de braços cruzados, parado aí na sua história de vida, sem se empenhar pelo projeto de evangelização. O missionário é aquele que está em caminho e que anuncia. E qual que é o anúncio? O reino de Deus está próximo. A realidade do reino. De podermos perceber aí esta presença de Deus constante na nossa história. Essa presença que não desaparece. É uma presença constante. Este reino, Ele está muito perto de nós. E quando que nós vamos sentir? Aí Jesus nos aponta o que é de missão e os sinais de que esse reino está próximo. Curar doentes, ressuscitar mós, purificar leprosos, expulsar demônios. Aqui Ele vai dizer, olha, é tirar da realidade de sofrimento, de onde há tristeza, ali há vida, há alegria. É tirar desta realidade de morte, tirar ali dos sinais de vida. E depois Ele vai apontando a disposição para este discípulo missionário. Que é preciso entender da gratuidade. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não precisamos levar muitas coisas. Nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos. É o despojamento necessário. O apego aos bens, às riquezas. Isso nos oprime. Isso oprime em famílias. Dá para a gente poder ver aí esse termômetro de uma família muito rica na hora de dividir os bens quando morrem aí os pais. Como desune todo mundo. E isso acontece nas melhores famílias. Naquela gente fala, olha, essa daqui é uma família unida, de irmãos próximos, mas na hora que entra o dinheiro, o poder, tudo vai sendo desvirtuado. Então, para o discípulo, ele precisa entender. A gente precisa desapegar. A gente precisa abrir o nosso coração para poder, ali, diante dessas realidades, diante dessas tentações, a gente escolher a humildade. Escolher a simplicidade. Para a gente ter ternura e leveza na nossa vida. Então, aqui, nesta parte do discurso, vai dizer, olha, não precisa de muitas coisas. Nem duas túnicas, nem sandálias. Mostra aqui para o discípulo missionário. Entender é preciso a gratuidade, essa disponibilidade para sair, para servir. É preciso o desapego para que a gente consiga viver de verdade este tempo de discípulos e missionários. Aí, quando passa aqui o texto, entrar numa casa, aí vai falar de uma parte prática desta missão. Saudaia. Porque se aquela casa for digna, no sentido, se as pessoas ali estiverem abertas para escutar aquilo que você quer anunciar, esta paz repousará sobre esta família. Porém, se ela não for digna, esta paz volta para si. É interessante isso no texto, porque, para a nossa vida de cristão, a gente tem que viver esta paz, no sentido de xalom, de ternura, de serenidade, de presença de Deus. A paz como um modo de vida, não como um esforço que a gente faz para a gente não estar em conflito com os nossos irmãos. Paz como um jeito de ser. Aí, quando a gente escuta isso do texto, é um grande ensinamento para a gente poder entender quando eu estou vivendo essa paz como um modo de vida meu, e eu vou ao encontro do irmão, aí é o agir missionário, isso mesmo que a gente não saia para as grandes missões. Eu faço isso no cotidiano da minha vida, nos encontros com as pessoas. E se essa pessoa está vivendo ali um momento, como aqui vai dizer no texto, não for digno dessa paz, eu preciso entender. Esta paz, ela volta para mim. Se eu ofereço este sentimento, esta acolhida, e eu não sou acolhido, isso volta para eu não perder a minha paz. Para que nessa relação, de uma tentativa ali de anúncio, de viver esta paz, que eu não a perca, porque o outro não quer receber esta paz. Que eu não perca a dimensão do amor, porque o outro não quer receber o amor que eu quero oferecer. Aqui é bonito, quando a gente escuta neste texto, olha, se lá não for digno, a paz volta. Eu não perco, eu não vou sair desse relacionamento, aqui entendendo assim, desta casa, sem paz, porque ali eles não quiseram receber a mensagem que eu fui anunciar. Eu não vou sair sem a paz, sem o amor, porque o outro não quis experimentar o que eu queria partilhar. Continua o texto, para poder dizer, de sacudir as poeiras dos pés, dos pés, quando alguém não acolher, quando a cidade não acolher. Isso é para poder a gente nos ensinar também, para que eu não me sinta participante, que eu não leve para mim aquilo que é o ruim do outro, aquilo que é a fragilidade do outro. Tira a poeira dos seus pés. Quando a realidade em que você foi, aquilo que você viveu, com as pessoas próximas, foi uma realidade que nos afastou de Deus. se afastou de Deus. Tira a poeira dos seus pés. E hoje, celebrando Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, é uma história muito bonita, muito ligada ao que nós vemos nesse Evangelho. Esta mulher, de uma família pobre, numerosa, italiana, veio para o Brasil por causa da pobreza e da perseguição que sofriam na Itália. E aqui, seus pés se instalaram no sul do país. Uma família pobre, mas que cultivava os valores cristãos. E a Mabile, que era o nome dela, o nome de batismo, ela tinha um coração muito bom. E desde criança, se dedicou à missão. Primeiro como catequista, era ela e uma amiga chamada Virginia. As duas eram muito próximas e desde criança começou a fazer esse caminho de cuidar das pessoas, da catequese. Era muito instruída na fé por causa da sua família, mesmo diante da pobreza. Era uma família que cultivava importantes valores cristãos. E esta menina, a Mabile, hoje, que nós a veneramos como Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, ela teve um sonho, mesmo como uma revelação de Nossa Senhora, que pedia para ela construir uma obra para cuidar das filhas. Assim dizia Nossa Senhora para ela. E ela deu uma resposta, que aí anotei para poder dizer, na íntegra, de uma experiência muito bonita que precisa tocar no nosso coração. Ela vai dizer, Servir-vos, minha querida mãe. Sou uma pobre criatura, mas para satisfazer o vosso desejo, prometo me esforçar o máximo que eu puder. Então, mesmo diante da lei, dentro das fragilidades, da pequenez, da pobreza, ela se coloca com o coração aberto e generoso para fazer o máximo que ela podia por causa do reino. E assim ela fez. Começou uma pequena obra. Ela e a irmã Virginia montando um hospitalzinho no lugarejo onde eles moravam, era um lugarejo pobre, e lá elas acolheram uma doente, já terminal, com câncer terminal, mas que não tinha ninguém que cuidasse. Assim começa esta obra da congregação que depois ela funda, a congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição. Então, esta santa que em terras brasileiras deu a sua vida, gastou a sua vida para que o reino fosse mais amado, que fosse anunciado. Então, experiências bonitas que alimentam a nossa fé. Como pedido, nós vamos ser tocado aqui por essa experiência. A primeira leitura fala desse amor desmedido de Deus. Bastava a gente ler este texto e sentir este amor pulsar dentro de nós. Então, que é a música, que é o dom, da Sara e do Fábio, possa nos ajudar a rezar agora o que partilhamos esta palavra para que ela encontre morada em nossos corações.